Permanece aqui com a gente porque em Teresina as manifestações a favor da Lava Jato e contra as alterações do pacote de medidas contra a corrupção tiveram como principal ponto a Avenida João XXIII. A mobilização aconteceu pelas redes sociais. Depois do impeachment de Dilma Rousseff, o movimento Vem Pra Rua tem um novo propósito. Barrar a aprovação do atual pacote anticorrupção que já passou pela Câmara de Deputados. Segundo o Ministério Público Federal que propôs as medidas, o texto original foi bastante alterado e perdeu o sentido. Dez medidas iniciais, apenas duas de forma plena terminaram sendo aprovadas, inicialmente aprovadas. E outras oito foram esquecidas e infelizmente não só elas foram rejetadas essas oito. Na verdade, se acrescentou projeto de lei do que é chamado crime de abuso de autoridade, onde na verdade é uma forma de retaliar a atividade do Ministério Público. A manifestação em Teresina aconteceu em frente ao prédio do Ministério Público Federal, na Avenida João XXIII. A participação popular foi pacífica e chegou ao auge com a execução do Hino Nacional Brasileiro. E aqui no estúdio a gente conversa a partir de agora com o presidente da Associação Piauiense do Ministério Público, o promotor Glécio Setúbal. A gente começa perguntando a respeito da participação popular. A gente percebeu poucas pessoas. Houve alguma falha na mobilização? Promotor, bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia Tiago. A gente acredita que por conta da própria celeridade como o projeto andou, foi assim, a gente teve que trabalhar bem na questão da divulgação. Mas acredito que os que fizeram o presente, foi válido, porque nós conseguimos chamar a atenção pelo menos da população, da imprensa. E esse é o nosso principal objetivo, chamar a atenção da população, da importância que esse projeto vai ter, só que é um efeito negativo nas condições dos trabalhos, dos processos que envolvem corrupção. O promotor, inclusive, está com uma camisa aqui, um traje informal, ele está com uma camisa que foi usada ontem lá no protesto, que traz os dizeres, punir promotores e juízes por seu trabalho só favorece o aumento da corrupção. Houve uma espécie de, o projeto foi meio que desvirtuado na Câmara dos Deputados, é isso que o Ministério Público entende? Isso. O projeto, ele é de iniciativa popular, né? Mais de 2 milhões de pessoas assinaram o projeto. Esse projeto foi construído com o MPF, o Ministério Público Federal, e foi criado através das 10 medidas contra a corrupção. Esse projeto inicial, ele previa algumas ações que fossem viabilizar condenações, criminalização do enriquecimento ilícito, aumento das penas do enriquecimento ilícito, uma maior celeridade nos processos, no julgamento dos processos, uma maior, a questão das prescrições, um aumento das prescrições, isso tudo para fazer com que a punição realmente se torne viável, né? E também um ponto, uma alteração na lei, na própria lei de ação civil pública, porque a gente vai tentar, eu estava tentando, dar uma nova cara às investigações, aos processos que julgam essas medidas de contra a corrupção. Mas, infelizmente, houve essa deturpação do projeto, ele foi muito ampliado, muito alterado, melhor dizendo, e incluiu dois capítulos que especificamente punem condutas de juízes, de promotores, que estão no exercício da sua função. E a gente lembra sempre que já existem órgãos de controle do Judiciário, do Ministério Público, e que já, e não necessitaria se aplicar medidas criminais a atos e exercícios de função do dia a dia. Então, a gente acredita que, por conta dessa alteração, realmente houve uma retaliação ao trabalho do MP e ao trabalho do Judiciário, historicamente, que nós estamos tendo em um momento diferente e ímpar no Brasil, no qual políticos estão sendo condenados, grandes empresários sendo presos, e aí isso causou uma repercussão negativa dentro do meio político. Agora, o que fazer, o projeto estar no Senado, a como reverter essa situação com base nessa pressão da sociedade, verificada ontem em várias capitais do país? É, nós tivemos informação que hoje os líderes do Senado, dos partidos no Senado, vão se reunir e acredito que ontem a manifestação foi bem significativa em todo o Brasil. Nós vimos que, de fato, o país parou para protestar, especificamente contra essas medidas que foram alteradas. E acredito que esse apelo popular vai fazer com que, de fato, os senadores revejam e que esse projeto ou seja retirado ou não seja votado, mas, pelo menos, alterado de forma substancial, que pente preservar a indicação originária. Algumas pessoas entenderam essas mudanças como o início do fim da Operação Lava Jato. O senhor concorda com essa afirmação? Olha, assim, o que a gente entende que, com essa modificação significativa do projeto, é uma tentativa de intimidar a ação do Ministério Público, a ação do magistrado. Para vocês terem uma noção, no projeto, inclusive, proíbe o promotor e o juízo, ou o magistrado ou o Ministério Público, de fazer manifestações à imprensa. Então, até a própria imprensa vai se tornar prejudicada, porque não vai conseguir colher informações necessárias em casos que repercutem. um júri que foi famoso e você não vai poder expor o seu posicionamento enquanto processo. Uma situação dessa envolvendo uma grande autoridade ou um fato que vai repercutir na sociedade... Os vazamentos de informações que argumentam bastante, né? É, porque, na realidade, a gente já tem esses códigos de conduta, de disciplina, de ética e de moral... Existe esse controle também. Existe esse controle. Se eu faltar na minha conduta enquanto promotor, né? Eu vou responder a um processo administrativo. Mas, criminalizar essas condutas administrativas é que torna o nosso trabalho extremamente perigoso. Nós vamos estar trabalhando com receio. E o Ministério Público, a gente sempre está falando, a quem interessa calar o Ministério Público e o Judiciário? Se deixar o Ministério Público e o Judiciário medroso ou, então, temeroso pelas suas ações, nós não vamos poder trabalhar com liberdade e aí atinge especialmente a nossa prerrogativa principal, que é a nossa independência funcional. Nós conversamos aqui no estúdio com o presidente da Associação Piauíense do Ministério Público, o promotor Glécio Setúbal. Muito obrigado pelas informações que nos trouxe. Agradeço, Tiago. Um bom dia para o senhor. Até a próxima. Vamos à última, Elivaldo. Olha, Tiago, ele não conseguiu emplacar uma candidatura majoritária em 2016, agora, para a eleição municipal. O ex-deputado Jesus Rodrigues, que é hoje filiado ao PSOL, bem que tentou uma discussão, uma composição, não foi possível. Agora, no partido, parece que já é consenso em relação à volta do ex-deputado à política em 2018, como candidato não ao governo do Estado ou ao deputado federal, mas ao Senado. Jesus Rodrigues será candidato a senador em 2018 pelo PSOL. Em 2018, uma vaga ou duas vagas, Elivaldo? São duas vagas. São duas vagas que ele vai concorrer. Muito obrigado, Elivaldo, pelas informações e bom dia para você. Bom dia e no Jornal do Piauí tem mais política nesta segunda-feira.